Vais para os dias de chovar Tudo aquilo que você viveu e nunca deu valor Os livros que deixei pela sala Aqueles versos que eu mandei e você nem notou Vais para os dias de chovar Aquele beijo que eu te dei Aqueles sonhos todos que caíram pelo chão Vais para os dias de chovar Aquele filme que te fala de paixão Mesmo que não faça sentido Guarde os discos que eu te dei E você nem tocou Telefone dos amigos antigos Que cansou de prometer e nunca procurou Bate para os dias de chovar Aquelas fotos do verão Aquela recordação do que ficou pra trás Bate para os dias de chovar Você pode descobrir que falta paz Música Música Bate para os dias de chovar Aquele beijo que eu te dei Aqueles sonhos todos que caíram pelo chão Bate para os dias de chovar Aquele filme que te fala de paixão Música Mesmo que não faça sentido Guarde os discos que eu te dei E você nem tocou Telefone dos amigos antigos Telefone dos amigos antigos Coleçando mais ninguém What's going on What's going on What's going on Bate para os dias de chovar Aquelas fotos do verão Aquela recordação do que ficou pra trás Bate para os dias de chovar Você pode te pedir que falta paz What's going on 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 Bate para os dias de chovar What's going on 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 Bate para os dias de chovar Legenda Adriana Zanotto